Deve-se confessar. É de Miguel. Miguel deve estar dormindo. Eu vou levar ele pra passar um tempo lá na casa do meu irmão. Que invenção é essa agora, Deodato? Não vamos discutir não, Romana. É o melhor que a gente faz pro menino. O melhor pra ele é ficar aqui, junto da gente. Você tem certeza que é essa a vida que você quer pro nosso filho? Você já arrumou as coisas dele? Miguel, você vai demorar um tempo com seu tio. Tá na capital. A família inteira foi brutalmente assassinada enquanto dormia. O Boca tá de olho em quem mandou matar. E um dia... É por isso que você não dorme mais. Filho, desce e espera a gente lá fora. Fale com o Belisario. Já te disse, Romana. Eu não posso fazer isso. E até quando a gente vai viver assim? Depois do enterro... Eu encontro vocês lá na rodoviária. Filho, a gente tá fazendo isso pro teu bem. Viu? Viu? E você vai aprender um monte de coisa nova lá na capital. Pra que isso? Vem comigo. Sou casada, não tá vendo? Trabalha pra Belisario? Tchau. Vem comigo. F begitu. Amém. O que foi que te deu isso? Amém.